Pra você que acompanha a TV Web Liberdade, nós estamos hoje aqui no bairro Área Verde para mostrar a situação de uma creche que foi construída pela Prefeitura Municipal de Pacajus aqui no bairro, que já foi concluída a obra, né? Mas por que que não está funcionando então, Pedro? Simplesmente pelo fato de que a Enel não veio realizar a instalação, a ligação da energia elétrica. O Ednei aí está mostrando pra vocês o poste, certo? Com os transformadores, né? Que serão utilizados aqui na creche, enfim, toda parte pra receber a energia elétrica que até o momento não foi ligada, a Enel não veio aqui pra pegar e realizar a ligação. A creche, o Ednei vai mostrar aí pra vocês a fachada dela, se trata da creche pró-infância Antônia Regilândia de Lima e Silva. É uma obra da Prefeitura Municipal de Pacajus. Você pode ver que a obra já foi entregue a uma creche muito bonita que nós não temos dúvidas, né? Que vai ser de grande importância para as crianças, os estudantes aqui do bairro e das proximidades que vão poder estudar aqui numa creche com qualidade construída, né? Recentemente, mas que infelizmente está aguardando a ligação da Enel, né? O Ednei vai mostrar aí pra vocês mais uma vez ali o poste, ó, com o transformador que vai ser utilizado, né, para receber a energia elétrica aqui nesta creche mas que a Enel ainda não veio fazer a ligação atrapalhando, né? Eu vou falar isso, ó, atrapalhando tudo, né? O Ednei tá mostrando aí pra vocês, tá bom, ó? E olha, pessoal, ainda pra complicar a situação, esta não é a única creche que está nessa situação Pelo menos ainda duas outras creches localizadas no bairro Croata 1 e também localizadas no bairro Pajéu também encontram-se nesta situação, né? Já obras já concluídas ou então quase concluídas que aguardam a ligação da Enel, né? Com certeza, sem dúvidas, é uma situação bem complicada, bem delicada que a gente não gostaria de estar falando, de estar presenciando, né, esta situação Com certeza a gente gostaria de estar vindo aqui mostrar pra vocês já a obra, né, com os alunos aqui e tal mas infelizmente não é possível por conta da Enel que ainda não fez a ligação de energia elétrica aqui nesta creche Agora nas imagens do Ednei Oliveira você consegue perceber mais uma creche que vai ser construída, dessa vez aqui no bairro Croata 1 E mais uma vez, pessoal, a Enel ainda não realizou a ligação da energia elétrica que abastecerá esta creche, repito, que está sendo construída aqui no bairro Croata 1 Então é mais uma creche, né, que vem em frente nessa situação Dessa vez essa creche ainda está sendo construída, mas logo logo ela ficará pronta e entrará, né, na mesma situação que a creche da área verde que já se encontra-se, né, encontra-se já construída, finalizada mas sem ligação elétrica Então nós estamos aqui na creche do bairro Croata 1 que está sendo construída, as obras, né, já estão prestes a serem finalizadas mas que até o momento está sem energia elétrica Olha, pessoal, agora nós estamos aqui no bairro Pajeú, localizado também na cidade de Pacajus para mostrar para vocês a situação da última creche que está também nessa situação de já estar concluída e prestes a ser concluída e está sem ligação da Enel O Ednei novamente vai mostrar para vocês, né, o poste que vai receber a energia elétrica aqui na creche que encontra-se, né, sem o ligamento, sem a ligação necessária para a energia elétrica Dessa vez nós estamos aqui na creche, né, para a infância José Neto Ribeiro A gente consegue perceber, né, que lá dentro tem uma funcionária da creche trabalhando tem também um pai de aluna com aluna Mas, aulas mesmo, essa creche ainda não está recebendo aqui Pode nem estar mostrando aí para vocês, tá certo? A fachada, a entrada aqui desta creche localizada no bairro Pajeú que encontra-se também sem energia elétrica A prefeitura realizou, né, a entrega desta creche que com certeza vai beneficiar aí as crianças aqui do bairro Mas, infelizmente, encontra-se sem a energia elétrica devido a Enel ainda não ter realizado não ter feito a ligação ainda Fica aqui a nossa cobrança, né, para que este problema seja resolvido o mais breve possível tanto aqui no Pajeú quanto no bairro Ára Verde quanto no bairro Croata 1, certo? Então, com imagens de Ednei Oliveira Pedro Estevam para o programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro Inscreva-se